Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Família Gamer 2000. Aqui quem fala é o The Rock. Vamos iniciar agora a primeira sessão de Hi-Fi Hush. Normal, né? Vamos ver, vamos ver. Próximo! 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 Coloca isso lá na... Eu disse próximo! Próximo! Ei, morano, você não tá escutando não? Fica com esse fone aí no ouvido. Chai, não é? É isso aí! Ocupação estrela? Futura estrela. Ainda bem que você sabe que é futura, né? Não vai ser nunca. Isso é tudo? Ah, ah, ah... Sim? Ah, que seja. Que eu passe do Projeto Armstrong. E seja bem-vindo ao Campus Mandelay. Ah, meu sonho. Não vai ser! É isso aí! 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 Sim! O CEO da Wanderlei Tecnologia, Rio Wanderlei! Que dia histórico! Vocês que já são os melhores de todos serão ainda mais. Graças às nossas melhorias robóticas, a Wanderlei sempre ajudou os desfalecados. O Caio falou que esse aí é o malvado, hein, gente? E aí? Exato. E aí? Eita! Deixaram o fone? Nossa, me deu um chute. Só faltou mal. Que absurdo! Ó, vão colocar um braço em mim? Você me prometeu os melhores, mimosa. A produção pediu por voluntários que eu... O marketing entregou. Não me mete nessa! Manda aquele metido das pesquisas! Precisa de pessoas que sejam importantes! Que você me traz! Que você me traz! Mané! Não tem certo! É melhor! É melhor! Sem erros! Sem erros! E sem defeitos! É, pessoal, o cara falou certo! Esse cara aí é o malvado! Me chamou de mané! Mas que porcaria! Mas que porcaria! Isso! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! humm deu errado isso ai deu muito errado isso ai e olha o gato soltando pum e aí e aí um e tá e aí Eita! Ninguém conserta isso, não, hein? Uau! Um erro foi detectado. Prossiga ao ponto de controle. Ok, ponto de controle. Onde é isso? De boa, não deve ser nada. É mesmo. O ponto de controle é pra lá, todo mundo sabe, né? Mas a gente tem que ir pro outro lado, vai. Você veio ver que belo trabalho fácil empilhando essas caixas? Ou estaria apenas procurando a saída? Então, é só ir na direção contrária, rapaz. Tá bom. Eu vou na direção contrária. O Resident 4 é o mesmo que criou esse jogo? O que que eu fiz? Minha limpeza só piorou tudo. Mas o seu pulo, esse foi impressionante. Eu sou muito bom de pulo, ó. Ufa, mano. Olha a minha coiquinha ali, ó. Um remédio. Um remédio. Ó, tinha mais garrafa aqui, hein? Queria mais remédio. E aí, Gabriel, beleza? Já te falamos. Mais de 10 caixas por vez não pode. Olha no que deu. Vamos trocar, vamos trocar de roupa. Caramba. Ixi, travou aqui. O que que aconteceu? Travou. Uau. Uuuuuh. Aí. Certo, garoto. Braço robótico LXD UST-75, dispositivo magnético de coleta de lixo. Espera, coleta de lixo magnético? Alerta, objeto estranho. Parece ter defeito. Pega ele. Pega ele. Você tá doido, hein, robô? Isso é uma arma? Ah, acho que não. Parece estar resistindo. Espera. Maluco doido. Uuuuh. Ai! Arran! Engoda! Uh! 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 Ah! Ah! Uh! Uh! Ah! Virou logo uma guitarrona! Eita! Vamos lá! Vamos lá! O que está pegando? Olha! Ih, virou um Tony Stark! Espera, se eu saquei direito... Primeiro, aparelho musical no peito. Não faz o menor sentido isso estar aqui. Segundo, está alimentando o meu novo braço robótico. Terceiro, estou fazendo o que descentralizar uma batida. Espera aí, irmão! Isso é ridículo! Vai lá mexendo no final da conta dela. Vai lá mexendo no final da conta dela. Que isso? Não, tá certo! Beleza, galera! Querem ver uma coisa irada? Não tem não! Esse é o Chai. Os ataques dele sincronizam com a música. Querem ver pra crer? Que tal começar com um ataque leve? De uma batida só, ideal para usar em combo. Vai em frente, tenta! Vai lá mexendo! Tá! Assim! Agora tente um trono na batida da música. O nome disso é... É... Mais uma vez... Ah, tá! Eu pensei que era o de cima! Um, dois, três, vai! 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 Muito bem! Que timing perfeito! Seus ataques seguem sempre a batida. Mas aberta o botão de ataque no momento exato para garantir bônus nas lutas. Tem alguém aí querendo mais? Vamos nessa! Vamos nessa! Vi... Vi... Um, dois, três, quatro... Vamos falar sobre dano sério... Seus ataques pesados! Ataques pesados! ...necesse a suas batidas para usá-lo! Então presta atenção ao batida ao medo! Quem entender! É um Homem Lobo! Gente! Onde que vocês estão assistindo? Está escuro ou está claro? Beleza, agora manda um combo pesado no ritmo, este é o time que queremos ver Vamos ver, vamos ver, um combo pesado no ritmo 1, 2, 3, 4, vai 1, 2, 3, 4, vai 1, 2, 3, 4, vai Ihhh, que fraco 1, 2, 3, 4, vai 1, 2, 3, 4, vai Ok, ok, nada mal para um novato Muito mal, muito mal para um novato Uhul, ae, e a galera vai ao delírio Sai, 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 sai Sai da minha frente Doido, doido, doido Esse é o garoto? Eu sei Obrigado 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 Um, dois, três, quatro 1, 2, 3, 4, vai 1, 2, 3, 4, vai 1, 2, 3, 4, vai Sem ritmo É nóis É nóis É nóis Sem ritmo E olha o seu vermelho. E olha o seu vermelho, mais velho, né? Oi. Não sei, o que é que está aí? Para me ajudar. Refrigerador Inteligente Vangley VASF07. Mas me chamam de Smith. Meio complicadinho, mas... Eu posso analisar seu bem-estar para satisfazê-lo. Permita-me... Ei, sem analisar. Você parece ter poderes robóticos musicais. Posso falar mais sobre suas habilidades defeituosas? Parece que o seu problema é atacar inimigos no ritmo. Não diria que é um problema. Atacar inimigos no ritmo causa mais dano. Então, acho que seria bom você fazer isso. Para alguns, o ritmo é tão difícil de achar quanto a fase de termina. Aqui vão mais vídeos. Seus ataques sempre acertam no ritmo. E como atacar no ritmo traz benefícios. O certo é apertar o botão de ataque de novo quando o ataque bater. Hum, isso faz sentido. Se precisar de mais ajuda, parece que você tem um marcador de ritmo. Hum, marcador de ritmo. Que vem no botão ali. Mas em vez de eu explicar, por que você não tenta na prática? Você quer que eu acerte você? Já vi que você ficou animado. Então, por favor, pratica seus ataques leves e pesados em mim. Bora tentar com um ataque pesado. Você consegue. Qual o que eu pensei? Nossa, que brilhante de roteio... Eu ficou feliz de roteio. Eu sei tudo sobre você. Não vejo a hora da gente conversar de novo. É. Isso foi meio... Estranho. Me avisa se quiser vincar de novo! Peguei, 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 peguei! Peguei, peguei! Eu vou dar aqui, amigo! Você tá amolecendo seu dente, Miguel? Você tá amolecendo seu dente? É com a língua ou é com a mão? Pra poder já deixar pronto pra arrancar. Ai, tá aí! O Miguel está com dente mole, gente. Ele tá com medo de amolecer. Esse é o defeito? Parece suspeito. Pode ser! Olha um gatinho mecânico aí, ó. Segurece! Então... E agora o que dá pra eu fazer? É uma voz desconhecida ali. Eu sou bem recalhado. Eu quero me mandar daqui. Tudo bem, acho que posso cuidar disso, é só você. Ei, é jatão ficar bem errando. Dá pra ir mais rápido aí? Tá bom, eu hackeei o painel de acesso. Não sei se é interruptor aí. Não sei se é difícil. Só outra mais a viagem. Ei! Ali! Esse Projeto Armstrong já tá me chateando. Eu só queria um braço robótico. Não sei percebido por aí. Quem mandou você ter um braço robótico? Acho que ele queria pra tocar melhor porque ele deve ser muito ruim na guitarra. Pulei! Se algum de vocês tentarem descansar hoje vai ser triturado. Tem um olho que todo mundo em busca de preguiçosos. Quem é essa doida aí? Quem é essa doida aí? Será que ela é uma chefe? Ó, tem um carinha ali, tem um carinha ali ó. Não quero dicas agora não. É isso aí pessoal. Vamos encerrar por aqui. Depois dessa animação. Eu acho que isso não foi uma boa ideia. Você conseguiu. Aqui ó. Beleza, vai ser rapidinho. Tava vendo você lutar ali. Acho que a gente pode fazer uma parceria. Eu achei que... A segurança tá atrás de você. Eu posso ajudar com isso. Pera. Ok. Não, 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 não. Era você naquela hora? Você é um gato? Não. Essa é a 808. É uma gata. Mas fui eu que criei. Olha, como eu ia dizer... Olha só. Um braço robótico musical já era muito pra cabeça. Mas isso... É melhor andar fora daqui. Cara. Desculpa. Tava um deletário mandou alguma e eu disse que posso ajudar. Valeu, mas eu tô de boa. E aí? O que que deu aí? O que que deu aí? O que que deu aí, ó? O que que deu aí, ó? Pronto. Pera aí, você sentiu essa? Batida? Acho que temos alguma coisa aqui Olha quem voltou E agora com uma amiga? Graças a 808, o Chai aprendeu uma nova habilidade Um batidão Um timing certo rende esse ataque extra Ao fim do combo No último golpe, atente-se ao círculo de timing E pressione qualquer botão de ataque Deixa eu ver, deixa eu ver Falar é fácil, vamos lá, tenta Tenta mais uma vez Não entendi, não era ali? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fácil profissional As dicas para acertar o batidão são a contagem e os círculos sobrepostos Aí é só ter o timing perfeito Combine o batidão com o combo pesado Agora é com você mesmo Isso foi incrível O segredo para causar dano com combos fortes está nos batidões Sempre ouça a batida 1, 2, 0, 8, não é? Acho até que rola uma parceria com mim É isso aí pessoal Como é que a gente faz aqui para salvar agora Eu acho que ele é de auto-salvar Ele precisa salvar só de cima Descute só Descute só Mano, você já viu que acabou? Mano, você já viu que acabou? Mano, você já viu que acabou? Olha, ela foi E agora, como é que a gente faz para salvar isso aqui? E agora, como é que a gente faz para salvar isso aqui? E agora, como é que a gente faz para salvar isso aqui? Parece que você fez uma nota de honra Espera não, espera aí Nossa, o meu Deus Parece que agora você consegue fazer Um batida Nossa Você consegue ler meus pensamentos Ativar um batidão corretamente Parece liberar uma energia incrível Quem entende de música Talvez consiga acompanhar a contagem E atacar no momento certo E eu que não entendo nada A outra opção mais visual É esperar os círculos se sobreforam É aí Sim, é isso aí Se eles tiver com problemas Pode usar o botão de ataque na batida Antes do ataque Que vai dar certo Vai ser bom aprender isso Então pode treinar em mim Que tal um combo leve? Eu sei que você sabe Uhul, errei Uhul, errei de novo Agora eu acertei Agora eu acertei Agora eu acertei Tô mal E aqui se quiser treinar mais Tá bom Eu acho que aqui a gente aperta o botão Um, dois, três Agora foi Ai, tem que sair voando Sai voando, sai voando É o ninja robô? Alguém tá vendo aí o negócio que é o salvando? Ele sempre roubou Tchau robô do mal Tu fica tentando matar Eu É, parece que terminei por aqui Acho que não foi tão ruim assim afinal Ok Me lembra de te perguntar Como fez tudo aquilo Eu sei lá Mas tá bom Sua vez Eu tenho que dar um jeito de Cair fora daqui Eu acho que vai salvar depois da animação São muitos prédios É difícil saber É, aquele que literalmente diz Centro de seque Ah, é Aquele ali Mas se a saída é por ali Eles vão estar esperando você Eu ouvi até a saída, sacou? Bora Hum, tá bom então Eu acho que só salva depois que passa na primeira tela, né? Dá uma de bonzão, não vai tirar você daqui Ah, a melhor solução é sempre a mais óbvia Não, isso é burrice Eles estão atrás de você Temos que ser mais espertos que eles Beleza, então eu saio à força Você é tapado? Isso é o contrário de ser mais esperto que eles É só sair quebrando todo mundo, gente Tá na mão, tá na mão Quem é vocês? É verdade Vocês vão não consertar a escada Olha só Que perigo É pra poder ficar mais forte Cadê, cadê? Opa, 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 opa Pra compensar o aumento no Projeto Armstrong Teremos mais um dia na semana Lembrem-se de que o trabalho vai ser obrigatório nesse dia adicional Mas não quero dicas Você não quer saber de habilidade especial? Não, não quero saber de habilidade especial Quero saber de salvar Ah, aqui Não, não quero saber de salvar a minha pele Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não quero habilidade especial Não Quero salvar eu Toda hora você fica aparecendo aqui Toda hora, toda hora Me deixa em paz Opa, opa, opa Opa, não foi eu Não foi eu, quando eu cheguei já tava sem Ai, ó, quebrou as costas Isso vai pôr nesse Ah, acho que eu encontrei um atalho Ah, tá, claro Uau, esse lugar é enorme Parece mais uma cidade As vantagens de ser a maior empresa de tecnologia A Wanderlei se acha Que eu tô atrás é do que ele Ah, eu pulei, eu pulei Você tá desvendando segredos? Que tal começar pelo seu nome? Se demorou tanto pra perguntar, pode esperar um pouco mais O meu é Chai, aliás Chai? Beleza, então Tem alguma coisa ali Querem ver dica Mas não sabem nem pegar as coisas escondidas Oh, caiu, caiu, caiu Sai Que medo, rapaz Aqui, ó Ah, de novo Tá bom Vou pegar lá em cima a primeira Peguei, tá bom? Peguei Vai cair de novo É muito atalho Atalho que torre as costas Sobe, 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 sobe Não, desce não Sobe Tinha coisas lá em cima Cadê? O que tem mais aqui Opa, tem um B aqui Ah, que escondidinho Cheio das pecinhas escondidinhas Produção de baterias ativada Evite os lasers vermelhos É claro Será que é os do chão? Ah, é Não, eles estão fazendo safadeza Não era assim Oh, dois lasers vermelhos ao mesmo tempo Não, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado Tá errado, tá errado, tá errado Que legal O que é isso? É melhor não mexer Eu mexi Ainda tá vivo Já é alguma coisa Bastante, na verdade Me sinto até Mais forte Mais forte A 808 indica que você tem bastante energia acumulada no braço Que tal liberar um forro? Hum Eu falei que eu não queria a dica de técnica especial As vezes ficam querendo Dessa dica pra gente toda hora, toda hora A gente não quer dica A gente quer apenas sair daqui Eu preciso de life, tá vendo? Eu preciso de life Eu estou sempre certo Vocês dois estão errados Opa, esse aqui, esse aqui Você quer correr? Acho que agora você consegue fazer Ataques especiales Foi o que acabou de rolar Lembrete Eu conheço você bem É Mas os ataques especiais são cruciais Você canaliza muita energia neles Acerte Marcilones Pra fazer os inimigos Largarem baterias Que recarregam Medidor de energia Mas parece que toda energia desaparece Depois da batalha Como dizem Aproveite A vida ainda tem muitas possibilidades Não é Não é como eu me lembro Eu sei que ele ia falar pra mim correr É que aquele morto Então acabem com ele É que até cedera Ava E Ava Ava E Em Ava Eu quero o acorde poderoso em vocês! Perfeito, perfeito, batida perfeita Só procura da batida perfeita E aí pessoal, o que vocês estão achando? Aqui é um... Aqui é um tocador nato Ah, nada mal Quebram tudo! E agora? Quanto que a gente vai? Aqui? Aquela aqui? Não, não era ali né? Ah, é ali ó Ah, é ali ó Opa, 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 opa Ah, moleque Poxa, eu não consegui? 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Não era ali? 3, 2, 1, go Eu também eu acho É muito cheio de coisa Eita 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 É É É Eu vou Eu vou por cima então Não vou por cima não Ah Pensaram que ia me matar E dar um certo Me pisotearam Oh, oh Acabou a luz Esse gerador já era Sabe consertar? Viu alguma ferramenta? Ferramenta? Eu tenho uma ideia melhor Oh Ah De novo? Não Aí é brincadeira hein? Ah Não Esses caras estão me roubando Estão me roubando Estão me roubando Estão me roubando Ai Eu bati dentro do verde Ah Agora foi Seus roubão Sempre roubando a gente Ah 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 Ele queria me prender Você viu? É É É Era só ter dado uma olhada no gerador Eu falei pra você Você armou pra mim Que? A regra vai fazer sucata da gente Se nos atrasarmos Bom, alguém já resolveu Então não grita comigo Tá É É Não Não proletariado e a gente está pensando nos autônomos é ela acha que o robô está ganhando atestados só serão aceitos seis meses antes da data desejada adendo funcionários robôs não poderão apresentar atestados o pai do que rapaz você é doido isso aí isso aí isso aí é lógico não eu não preciso de dica de ataque especial o ataque especial uso logo na mente é só a mente é só com a mente tá vendo a a Helena sabe que temos a Helena e temos a banho para ir embora aí eu tenho que tomar banho gente será que eu vou ter que passar a tela para poder ir tomar banho deixa eu ver ainda ó o que o que ela tinha 5 opções de jogo você fez muito ainda deve estar salvo não ali é espaço de salvar e eles não entende né gente eles são eles são noobs não sabe nem como é que é os espaços do jogo são mega difíceis não dá para relaxar e acertar os tempos já volto para o trabalho só mais uma partida eu tô vendo é só mais uma só mais uma só mais uma e que tal combinar os ataques leves e pesados para fazer mais combos e batidões essa é a hora de tentar é hora de misturar ataques leves e pesados o time fica mais difícil mas vale tentar e vamos tentar vamos tentar um dois três e não desiste 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 1 2 3 4 eu tô chamando aqui eu tô escutando alguém chamar vocês não vão escutando tá é bom e falta pouco agora e vai e aí a polícia falta pouco ó cuidado não pulem eu pulei Vamos lá. Não é que tá vivo, né? Não virou sucata. Sente a batidão, sente o batidão. Ah, eu me pego pela... pela trairagem, né? Espera aí! É, meu timing tá um timado aí, hein? Olha, é a saída! Saída! Falei que ia ser fácil. Deixa de ser idiota. Isso é claramente uma armadilha. E daí? Como se fossem me pegar. Esse cara é muito bobão, gente. Muito bobão. Eu era o tal por aqui. Agora tenho que ficar empilhando caixas. Mas, ó, como eu empilho bem. Verdade, hein? Verdade, hein? O que vocês acham, pessoal? Ele empilha bem? Fez o quê? Um cavalinho? Cavalinho, né? Parece o cavalinho daquele joguinho lá dos quadrados lá. Viu? Você acha que eu vou destruir? Me protesta, me protesta, me protesta. Você pode ter arruinado, minha filha, mas não me esqueço dela. Ah, que trabalho magnífico. Os robôs todos querem me pegar, mas eu não irei deixar. Eu desluo todas as caixas que o robô faz. Agora que ele comprou uma caixa da moça e quem destruir morre, aí você vai destruir, né? Viu? Como eu imaginava. É fácil. Você tem que relaxar. Para que a gente pegue. Apresentando. Mas você não vai relaxar? Relaxa? Relaxa. Ó, luta livre, hein? Muita lucha. Aí está você, tampinha. Aí está escrito boy? Acho que está escrito boy, hein? A produção da RECA. E pior ainda, com a ausência total de defeitos da RECA. Seus seguranças queriam me matar. Projeto Armstrong contra o RECA. Marginal. Marginal. Defeitos são recolhidos. Ah, recolhidos? Você deve dizer mortos? RECA não liga pra ferros. RECA não liga pra ferros. Isso é pros manés do marketing. Isso é pros manés do marketing. Mas enfim, já que você foi burro bastante pra vir até aqui, RECA não vai precisar sujar as mãos. Eu te falei. Bem-vindo a checagem de defeitos do Projeto Armstrong. O que é que vai vir? O que é que vai vir? O que é que vai vir? Deve vir um robô imenso, né? É porque já matei dois robôs não. Ó, ó. Abatita, abatita, abatita. Tchutu, 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 tchutu. Eu adoro defeitos. Que bom. Eles têm um sabor bom. Ah, isso não é bom. Nível de inspeção. Um milhão. Errou o servidor do campo. Desliga, grandão. Meu olho grandão, meu olho ardeu, meu olho ardeu. Vem, vem, vem. Dinos, ele tem minhas mãos bem delicadas pra, é, inspecionar. Gente, que estranho de dizer que é pra eles, mas ok. Ah, não, se bate, não. Cai, se bate. Ah, eu caí. Cai. Acorde poderoso. Acorde poderoso. Ou você que não sabe nem perceber que eu tava atrás da mão dele, e a câmera tá lá com o carro. Finalmente, vou ter um salto. Ou você é só um chorão, cita, que debute, que debute, que debute. Quero ver se é que faz. O que vocês acham, pessoal? Ai, meu Deus! É isso aí! Gatem muito, Jango. Certo, Jango. Certo, Jango. Certo, Jango. Certo, Jango. Certo, Jango. Ah, de novo, gente. Ele tá de brincadeira comigo, gente. Ele tá de brincadeira. Vai, agora, agora. Ih, me pegou no alto. Quando eu tava no sono, me pegou. Vai, agora, agora. Perfeita, perfeita. Perfeita, perfeita. Perfeita, perfeita. Sai com a mão, sai com a mão. É, o super chocotinho. E aí, 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 que deu só. 1, 2, 3... Ah, eu sei que eu subi? Agora, hein? Ah, de novo! Ele fez point, point! Eita! 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 Que verdade não! Eita! Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer! Bate no peito! Eita! Eu vou, oi! De novo. É pessoal, ele me deu um game. Ah, deixa ficar um pouquinho perto aqui que tá muito quente. Abre lá a porta, abre lá a porta, abre lá a porta. Eu tô fazendo o que eu fazia da tua torre. Galera, eu ia ficar. Apenas eu vou voltar o tiro lá atrás. Galera, eu ia ficar dando um minuto também, tá? Tá sem mão, Chai, acerta ele. Tá sem mão, tá sem mão. Um, dois, três, foi. Um, dois, três, foi. Meu roda, que vergonha. Olha aí, ele tá com uma saudade nisso, velho. É isso não? Hã? Tá com uma saudade nisso, velho. Ah, ele tá com uma saudade. Aqui tem um mal diante. Ai, ele tá com uma saudade. Oi, eu já acho que eu... Tá com uma saudade. Ah, tá com uma saudade. Tem g 미çnonça lá das coisas. Boa Boa Ai, caí E até agora, hein Uma, duas, três Foi Ataque broto, ataque broto, vai Não bate no alto assim Uma, duas, três, foi Ah, é o roteiro, hein Ah, é o roteiro Eu vou daí de novo Um, dois, três Foi Uma, duas, três Foi Um, dois, três Um, dois, três Mas toda música tem seu filho Mas toda música tem seu filho Vira uma guitarra De verdade, vai treinar! Ih, caiu de cara no show! Que sorte! Destruição! Autodestruição! 4, 3, 2, 1, 0! E aí é por missões! É por missão esse aqui! Meu Deus, que super difícil! É, sabe, rapaz! É, caiu de Tidahawk e perdeu! Categoria C! Continuar! Eu sabia que te dava, que te dava, que te dava! Uh! Doeu! Você viu aquilo? Tá, tá! Mas agora eu tô aqui! Vem comigo! A gente tem que dar o fora daqui! Olha o tamanho desse buraco! Parece o rombo da... Americana! Ah, 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 ah! Tá com medo! Tá com medo! O quê? Não? Mas tô achando muito escuro! Ah, não tem nenhuma aranha aqui não, né? Tem nenhuma aranha aqui não, né? Outro robô-aranha! Ai, por favor, que não tenha robôs-aranhas! Robôs-aranhas! É aqui! É aqui! É aqui! É aqui! Oxi! Ela balança a casa e parece uma cena! É! Que doido, né? Olá! Ô, boa gata! Pendeu! Ah! 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 Desenho animado! Isso é uma corda? E você é o quê? Um desenho animado? Um desenho animado! Ah! Então é aqui que a mágica acontece, hã? Meu nome é Peppermint. Peraí, essa voz? Você é a gata! A 808 são meus olhos e ouvidos lá fora. Mas me parece que ela gostou de você. Tá bom, tá bom, tá bom. Ela é sua, ela é sua! Não! Levanta aí. A gente tem trabalho a fazer. Então, a 808 disse, você disse que ia me ajudar a vazar daqui. Ivo, logo depois de você me ajudar a investigar o espectro. Mas eu nem sei o que é isso. Eu já imaginava que não. Isso tá num outro nível. É... é ruim assim? É. Tô reunindo um pessoal pra revelar tudo. Somos poucos, mas... Poucos? Você quer dizer só você e sua gata? Quanto melhor que isso, hein? Falou, Estrela! E você sabe tocar guitarra de verdade? Eu... Bom... É... É... só sabe falar. Isso aqui é um labirinto de corredores, elevadores e becos sem saída. E cheio de seguranças. Você vai precisar de mim pra sair. Não! Até agora eu consegui... Quebrar a cara sem mim? Escuta, se me ajudar com isso, eu juro que tiro você da Ilha Vandelei. Tá, beleza. Tudo bem. Ótimo. Certo. Aqui que eu descanso. Esse é o seu esconderijo, pra poucos mesmo. Agora a gente tem mais um. Você pode descansar naquele sofá. Suíte de luxo, hein? Aliás, eu posso ajudar com algumas melhorias se você tiver peças de troca. Vamos conversar antes de sair. Vamos, vamos. Bora, agora você vai salvar? Cara, onde é que eu fui me meter? Bom, vai ser uma história legal pra contar no futuro. Gosta mais de mim? Ou da Peppa? Fala a verdade. Acho que já foi, né? Acho que eu vou descansar mais um pouquinho. Será que é isso aqui? Será que é isso aqui? Não. O que é isso aqui? Não é isso aqui. Não é isso aqui. Não sou mestre de tecnologia Wanderlei, mas com os equipamentos eu posso fazer você lutar melhor. Lutar melhor? Como assim? Não tenho uma loja pra você. Aqui você pode aprender novos ataques. É só comprar e usar. Aproveita pra aprender novos ataques especiais. Cada ataque consome um pouco do medidor de reverb. Então confere quanto você tem antes de comprar. Você precisa equipar os ataques especiais. Não dá pra sair usando tudo. Tem certeza? Vamos lá. Vamos ver. É isso aí, pessoal. Acho que já deu por aqui. Acho que eu deitei no sofá e já salvou, né? Então vamos lá. Tchau. Até a próxima. Não esqueça de curtir, comentar. Dá um like. E... 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 ... Obrigado.